Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se Ele te quiser cair Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser cair Salva de palmas pra vocês!